Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E, gurizada, hoje eu vou falar aqui sobre duas conceptzinhas muito bacanas Que, mano, já trouxe vários vídeos falando de concept no Fortnite Battle Royale E no vídeo de hoje, mano, eu vou falar de duas conceptzinhas muito fodas que eu achei, mano Lembrando que concept são ideias criadas, né, por usuários aí da comunidade do jogo Que eles criam e desenvolvem uma ideia pra dar aí de, digamos que, suporte para a desenvolvedora do jogo, né Se ela gostar da ideia, poderá adquirir, né, poderá incomplementar oficialmente no Fortnite Mano, começando aqui com uma conceptzinha muito boa, muito boa mesmo Que, mano, poderia mudar completamente, sim, o cenário do mapa e do jogo, mano Que seria o quê? Seria uma rota de trem no Fortnite Battle Royale Seria um trem, um veículo, certo? Mas, mano, diferentemente aí de outros carros e motos que muita gente falou que gostaria de ver no Fortnite O trem seria, digamos que ele fazia um ciclo, né Então, não é um veículo que você pode, por exemplo, controlar ele, entendeu É tipo um ciclo mesmo Enfim, mano, o usuário ele criou até uma imagenzinha aqui com alguns conceitos dele Ele botou três características, né, aqui do trem, mano Quando você embarca no trem, a viagem é mais rápida, né, de lugar pra lugar, obviamente Ou seja, se você tá longe da safe e a safe tá, digamos que, no caminho aí dos trilhos Você pode pegar o trem e chegar mais rapidamente na safe zone, beleza? E também que você pode achar loot, ou seja, pode achar arma no chão, pode achar baú Dentro do trem, beleza? Então, se você tá sem loot, você poderia pegar o trem e pegar o lootzinho, né Óbvio que o trem é uma coisa que você ficaria muito visível pra todo mundo Mas é uma chance aí pra quem queria salvar da safe e tudo mais E, mano, uma outra característica que eu achei muito bacana É que o trem pode te atropelar, mano Ou seja, runs you over if you aren't careful Então, o trem pode te atropelar se você não tomar cuidado Então, por exemplo, você tá lá tretando lá numa batalha épica Aí você tá em cima dos trilhos do trem Ele tá vindo, passou por cima, tchau, tchau, mano Você morreu, beleza? Isso é uma coisa bacana, né Porque deixa essa possibilidade de você morrer pelo trem também, né Isso eu achei bacana, tá ligado? E, mano, o usuário que criou isso aqui foi um cara chamado The Paper, né E até os caras do site aqui do Fortnite Insider Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição Eles falaram que acharam muito interessante esse concept Que é uma coisa que envolve uma parada de veículo, né No jogo, que muita gente quer já faz tempo E, mano, você pode ver na imagem aí Do caminho que os trilhos do trem fariam Que ele passaria por três lugares, né Quatro lugares, na verdade Que teriam nome, lugares que tem bastante loot Que seria Pleasant Park, Shift Shafts, Fatal Fields E aquele lugar dos containers lá que não tem nomezinho Que fica logo ao lado de Lonely Lodge ali E ele teria três túneis, tá ligado? Teria três túneis no caminho dos trilhos do trem Teria um túnel em sudoeste Outro túnel em sudeste E também um outro túnel em noroeste Lá perto de Pleasant Park, beleza? Então, mano, essa parte do túnel seria mais ou menos uma coisa Pra você ficar seguro, né Se você tá tretando full hard dentro do trem, mano O cara que escreveu nesse artigo Ele colocou que esse concept Poderia ajudar players, né A viajar, né Ir mais rápido ao longo do mapa, né Então, tipo, por exemplo E ofereceria também pra você Mais loot que decidirem entrar a bordo do trem Então, se você entrar no trem Você pode encontrar baú, como eu falei Pode encontrar arma E também você pode viajar mais rápido ao longo do mapa Não precisa necessariamente só ir pra safe Por exemplo, você tá ali em Pleasant Park Você quer desviar a tua história Você pega o trem, você consegue desviar Já vai ali pra, sei lá Shift-Shirt e desvia, tá ligado? Tipo isso Não precisa necessariamente só Para, né Fugir da tempestade, digamos assim E também, né Ele falou que os players deveriam tomar cuidado, né Ao atravessarem os trilhos do trem Porque você poderia morrer, né O trem tem a habilidade de te matar Se você estiver no caminho dele E Epic Games, né Já se pronunciou uma vez Sobre essa parada de veículos, né No Fortnite Battle Royale E eles já falaram que não gostariam de adicionar veículos no mapa, né Como carro, moto Enfim Qualquer tipo de veículo Porém, mano Eles consideraram que Esse trem Os caras aqui do artigo Esse trem não é um veículo que você controla Você não consegue controlar a velocidade O caminho que você faz É só uma rota, né Que o trem faz Digamos que é um ciclo Então Seria uma parada É um veículo diferente Digamos assim Você não controla ele Você não pode ir onde você quiser Você tem que ir ao longo, né De onde tem as paradas de trem ali Então, mano Poderia sim Ser adicionado no Fortnite Como é que vocês acharam dessa ideia Eu achei muito interessante Porém Como eu falei, mano É uma ideia muito Que muda muito no jogo Digamos que se viesse, né O trem de verdade mesmo Teria uma atualização bem grande, mano Porque Muda bastante no mapa Que nem aquela atualização Que veio tipo Um monte de cidade Mudou completamente No cenário do mapa E o trem Iria mudar muito também, mano Porque Tem a possibilidade De você fugir da tempestade mais rápido Você ir para um lugar mais rápido Pegar loot no trem Morrer pro trem Então mudaria bastante, hein Digamos que A imagem do mapa, né Então comente o que vocês acharam Eu achei tipo Interessante Mas é uma ideia arriscada, sabe Eu achei muito boa a ideia O cara desenvolveu muito bem Mas é aquela coisa, mano Você não sabe como é que vai ser Até ser adicionado no jogo Então Que nem, mano Quando começou Quando veio as novas cidades Torres tortas E tudo mais Falar a verdade No começo eu não curti tanto Porque Eu achei muita coisa, sabe Muita cidade Muita coisa Aí depois eu acabei acostumando, né Curti bastante O trilho do trem é uma coisa que Vai ser a mesma coisa que as cidades No começo Pode ser que muita gente não goste Muita gente ache necessário Mas ao longo do tempo Pode ser que o pessoal vai Se adequando Vai se Digamos que Se adaptando, né A esse estilo Dos trilhos do trem Então, mano Comente o que você acha Sobre essa ideia aqui Dos trilhos do trem Essa conceptzinha Mano Lembrando que eu vou deixar o link aí Na descrição Quem quiser saber mais detalhes Beleza E os comentários aqui É tudo positivo, né Que eles gostariam de ver trilhos do trem Eu, mano Não vou opinar Se eu gostaria de ver ou não Mas eu acho que Que mudaria bastante O cenário do mapa Eu não sei se mudaria Para positivo ou para negativo Só o tempo diria, né Só, digamos que Adicionando mesmo de verdade Que eu iria descobrir Se fosse uma coisa positiva ou não Para mim, beleza E, mano Outra conceptzinha agora Que eu achei muito interessante Que já foi adicionada Foi criada faz um tempinho já No dia 2 de março Para ser realizada Então já faz quase um mês Que, mano É uma conceptzinha De que você muda a cor, né Seria armas coloridas De certa raridade Ou seja, vocês estão ligados Quando você pega uma arma Épica no chão Ela tem o brilho roxo, né Mas quando você está com ela na mão Ela não é roxa Ela é normal De todas as cores Ou seja, você pega Por exemplo Uma Shotgun Tática Verde no chão E você pega uma azul Quando você vê no chão Uma tem o brilho verde Outra tem o brilho azul Mas quando você está com ela na mão Ela é igual, tá ligado Então, mano, esse conceptzinha É para você ter a cor da arma na mão Ou seja Se a arma for rara Você A cor dela vai ser azul, entendeu O design dela vai ser azul Tem a imagem para você ver Tipo, o design que o cara já fez Tipo, meio que Por cima, né A ideia é por cima Então a Shotgun Tática rara Seria toda azul A Shotgun comum Seria verde A épica seria roxa Não tem mais épica Mas enfim, seria roxa E teria essa ideia E é comum, né No caso da K47 Para você poder ver comum Ela não teria cor, né Seria a padrão que você vê Na sua mão atualmente E, mano, isso ajudaria no quê? Não só no design Que poderia ficar mais bacana no jogo Mas sim mais para aqueles players Que estão te expectando Seja amigo seu Qualquer player que está te telando Para ele ver qual raridade Você está usando, beleza Então, por exemplo Quando o amigo seu está te telando Ele vê a arma que você tem Ah, tem uma M4 na mão Mas ele não sabe qual raridade Que ela é Então esse concept é para isso Para ele saber, né Para o espectador saber Qual raridade que é a sua arma Se ela é rara Se é comum Se é incomum Se é épica Se é lendária, beleza Então seria mais ou menos Para mudar a cor da arma Na sua mão, mano Eu achei muito interessante Essa ideia, sério Eu acho que além de você Saber qual arma Que o cara que você está telando tem Deixa o jogo mais bonito Sabe Mais interessante É claro que a Epic Games É como eu falei Já em vários vídeos Tem uma equipe muito grande De designers muito bacana Então eles poderiam desenvolver Uma ideia de arma Assim, de colorida Muito massa, mano Eu gostei dessa ideia Não mudaria nada no jogo Diferente da do trainer Que poderia acarredar Numa mudança muito Muito bacana Ou drástica no jogo Digamos assim Mas essa concept aqui Das cores de arma Não mudaria em nada Seria apenas Para design, né Digamos assim E, mano Comentei o que vocês acharam Dessa concept Eu, particularmente Gostei muito dessa aqui Se era o mesmo Gostei muito O criador, né Falou que Seria para ajudar os players A saber qual loot Que o cara que você está Expectando tem Seja ele amigo ou não E, mano Deixaria o jogo Muito bonito também Não só o brilho da arma Que você encontra no chão Que seria diferente Seria a cor dela também Então, por exemplo Você está lá tratando com o cara E você consegue ver de longe Qual arma que ele tem Qual cor que ele tem, beleza Às vezes você vê, por exemplo Você está de sniper Você dá uma mira no cara E você vê que ele está de skylight Mas você não sabe Se é lendário ou se é épico Ou ele está com uma doze Você não sabe qual realidade que é Então você já fica Opa, o cara tem uma skylight lendária Eu não vou nem chegar perto do cara Tá ligado Enfim, mano Mais ou menos essa é a ideia aqui Da concept De faz um tempinho que foi criada E eu achei muito bacana Os comentários aqui dela também São muito positivos, né E, mano É uma coisa que não mudaria nada No jogo, como eu falei Seria só para design, né Não mudaria na jogabilidade Nem nada Enfim, isso aí, né, mano Enfim, mano Se gostou, deixa o like, beleza E também comente o que você achou aí Dessas duas concepts A do trem, mano Eu achei muito interessante a ideia Mas é aquela coisa Pode ser positiva ou negativa, né Dependendo aí Dos olhos da comunidade A respeito disso, mano Então, comente o que você achou Dos outros concepts Que eu vou ficar muito feliz em ler Qual é a opinião de vocês, né A respeito disso aí, mano Dessa coisa de veículo, né Porque a Epic Games já falou que Não gostaria de adicionar Moto e nem carro, né No Battle Royale Porque o mapa já não é muito grande Então com moto e carro Será uma maneira muito rápida De se deslocar no mapa, né Então eles não gostavam disso Não gostam dessa ideia, né Mas o trem, né Ele faz o mesmo caminho sempre Então não seria um veículo Que você controla A velocidade Ou o caminho que você faz Então pode ser Que a Epic Games dê bola, né Pra essa concept, beleza Mas enfim, mano Se você gostou Deixa o like Não custa nada E só me ajuda, beleza Lembrando aí Que o link das duas concepts Estará na descrição Caso você queira dar uma conferida E ver mais a fundo Como é que são as concepts, beleza Lembrando que elas são criadas Por jogadores, né Da comunidade Então por usuários Então eu não sou nada oficial, né No jogo Então essas coisas Poderão sim vir no jogo Caso a Epic Games, né Dê mais atenção pra isso, beleza Enfim, manda aquele abraço A vocês no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau